Esse ano o Rio Preto registrou 18 homicídios, mais da metade do que foi registrado em todo o ano passado. Crimes violentos por motivos fúteis são os mais comuns. Dona Célia ainda sofre com a morte do irmão de 63 anos. Hélio Pereira dos Santos foi mais uma vítima da violência em Rio Preto. Ele foi morto por um adolescente de 17 anos na frente dela. Cenas que ficaram gravadas na mente da professora. Ele era um irmão maravilhoso, ele era um filho que cuidava da minha mãe, que tem 81 anos, agora está sozinha, estamos em depressão, a gente tem que tomar remédio para dormir. O crime foi no dia 4 de fevereiro, neste bar, no bairro São Deucleciano, em Rio Preto. Segundo o boletim de ocorrência, dois rapazes estavam mexendo no carro de Hélio. Quando ele chegou perto apenas para perguntar o que havia acontecido, um dos jovens bateu o cano da bicicleta na cabeça do aposentado que morreu no local. Crimes por motivos banais, fúteis, cada vez mais violentos. Desde o começo do ano, o número de homicídios em Rio Preto é mais da metade do que foi registrado o ano passado inteiro. Janeiro e março foram os meses mais violentos, com cinco homicídios cada. 18 homicídios este ano, até agora, contra 28 no ano passado todo. Um aumento que preocupa a polícia. O aumento desses crimes de homicídio aqui em São José do Rio Preto estão ligados principalmente a brigas envolvendo facções criminosas que detêm o tráfico de drogas aqui na cidade. Nós também temos muitos crimes passionais, nós tivemos recentemente alguns casos envolvendo o cometimento de crimes, até pais mataram filhos. Então, isso tem contribuído também para o aumento dos índices aqui na cidade. O capitão da PM diz que este tipo de crime é difícil de ser evitado, mas que a polícia está atenta e qualquer atitude suspeita, a vítima deve acionar 190. Qualquer informação que a sociedade, que as pessoas tiverem de pessoas armadas, que cometeram crimes, deve passar essas informações para a polícia, para que o policial vá até o local e efetue a prisão desses indivíduos. Mas o delegado do Denter 5, em Rio Preto, diz que a maioria dos crimes ocorridos este ano já foi esclarecida pelas equipes de polícia. A polícia continua trabalhando da mesma maneira, sempre com mecanismos mais aperfeiçoados. As pessoas que matam na nossa região vão para a cadeia, porque nós esclarecemos quase todos os homicídios, né? E isso é uma maneira de prevenir. Mas, este ano, isso fugiu de todas as nossas expectativas, né? E o aumento é mesmo muito grande. Para as famílias das vítimas, fica a sensação de impunidade. Parece que você não pode sair mais. Você não pode ir em algum lugar que você não tem mais direito.